Jornal de Mato Grosso. Oferecimento SIC Construção. Construindo ideias. Um crime bárbaro chocou os moradores de Sorriso no norte do estado. Duas mulheres foram mortas apauladas dentro de uma casa. Uma delas deixou cinco crianças pequenas e estava grávida de cinco ou seis meses de gêmeos. As duas mulheres foram encontradas mortas dentro de casa pelos filhos de uma das vítimas. Cláudia, aparecida dos Santos, de 32 anos, já tinha cinco filhos e estava grávida de gêmeos. Ela e a amiga Lucimara Ferreira foram assassinadas apauladas. Você sabe que ambas moravam aqui, acompanharam de mais uma senhora e um outro senhor que também não está no momento no local. Ainda segundo a polícia, o local era usado para o consumo de drogas e essa pode ter sido uma das causas das mortes. Acerto de contas do tráfico. Mas vai me acer! Mas vai! Na porta do cômodo, onde as vítimas foram encontradas, era possível ver o resultado da brutalidade do crime. O pedaço de madeira utilizado para o assassinato foi deixado no pátio da casa. Várias vezes a polícia militar já se fez presente aqui por denúncia de populares fazendo revista, enfim. E era um ponto em que às vezes havia a presença de pessoas consumindo bebida alcoólica e também drogas não permitidas. O trabalho agora é da Polícia Judiciária Civil, que esteve no local e realizou a perícia. As investigações devem revelar quem foi o autor do crime. Segundo o relato dos vizinhos, as brigas no local eram constantes e moravam cerca de 15 pessoas na mesma casa. E aí E aí E aí